Música Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês dessa chapinha aqui, ó, da Irresistible Me Que é a Diamond Hair Strange Man Acho que é assim que fala Que ela é uma chapinha, que ela é considerada igual a das melhores do mundo Ela é uma das melhores do mundo porque ela é igual a GHD Que é uma chapinha muito famosa, mas também muito cara Uma GHD pode custar até aqui no Brasil, deve estar custando uns R$1.500, R$1.600 Então essa daqui é comparada a ela e tem muita tecnologia legal Que ajuda a deixar o nosso cabelo mais liso, mais sem frizz E preservar ainda os óleos naturais e a umidade do nosso cabelo Lembrando que eu não tô sendo paga pra falar Eu recebi deles, mas eu não tô sendo paga pra falar Então eu vou dar aqui minha opinião sincera, tá? Do que eu achei dela ou não Agora vamos lá que eu vou dar um close nela e vou mostrar pra vocês as funções que ela tem A chapinha vem assim, ó, nessa caixinha linda Que tem esse fecho magnético aqui, ó Super linda aqui quando você abre, é lógico que o cabo fica todo aqui dentro Mas eu deixei assim só pra mostrar pra vocês como é que ela vem Vem aqui mostrando tudo que ela faz Que ela tem partículas de diamante Tem tecnologia eco, turmalina, infrared, nanotecnologia Aí vem todo aqui esse manual dela Tá em inglês, mas você pode ver também no site Tudo aqui que ela pode fazer Um manualzinho E vem a nossa chapinha Olha só como é que ela é bonita Tem aqui essa placa de cerâmica, né? Que ela tem partículas de diamante misturado com turmalina Isso faz com que ajude que os olhos naturais do cabelo Ela preserva os olhos naturais do cabelo E também a umidade do cabelo E deixa o cabelo mais saudável, mais brilhante Sem frizz Tudo por causa dessa tecnologia dela aqui O cabo dela, ó, é giratório Gira 360 graus Isso é maravilhoso Ela é bivolt Tem esse encaixe aqui do polegar Que ajuda a deslizar a chapinha Fica bem mais seguro pra gente não se queimar Também aqui não esquenta Então você pode pegar nela aqui por fora Que não vai te queimar Ela desliga automaticamente, assim, em 30 minutos Se você deixar ela ligada Depois de 30 minutos ela desliga sozinha Então corre o risco aí Não corre o risco aí de você ter um acidente Ou de gastar muita energia Caso você esqueça ela ligada Aqui dentro, ó É onde que liga Então também ajuda Pra quando você estiver fazendo O fato dos botões serem aqui dentro Não faz com que você mude sem querer Que é a temperatura Eu vou ligar ela, ó Ligar aqui nesse botão grande Ela vai de 230 graus Celsius Ou 450 Fahrenheit aí E ela rapidinho, ela já esquenta Ela esquenta em, no máximo, 15 segundos, ó E se você quiser Aqui tá mostrando, tá vendo? 300 Você pode diminuir ou aumentar Você vai aumentando, ó Ela vai aumentando Chega a 450, tá vendo? Que é quando ela tá bem alta mesmo Aí você for diminuindo Bom Eu gosto de usar assim Mas tem gente que o cabelo Poxa Já quase me queimei, gente Que ela esquenta rápido demais Cuidado O cabelo tem pessoas que não O cabelo não consegue enrolar Se a temperatura estiver baixinha Então você tem que regular ela aqui Tá? Aí deixa aí Eu gosto de deixar assim 250 Mais ou menos Viu só? Bastante coisa legal Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz Só pra virar a pontinha E vou mostrar também Como fazer caixinhos com ela Pra fazer o caixinho Eu vou aumentar um pouco A potência dela Tá em 300, tá vendo? Fahrenheit Isso aqui, né gente? Posso chegar a 450 Fahrenheit É só converter pra ver Eu vou deixar ela um pouco mais Deixar no meio, tá? Porque meu cabelo pega bem Tá vendo? Já quando você vai aumentando aqui Ela vai Te mostra aqui Qual o grau Fahrenheit que tá Vou deixar em 370 Mais ou menos E vou agora fazer o caixinho Pra ver como é que fica Sight doesn't show But my nerves are inside out It's because You're not worth less Than perfection Ooh, thought it was In my hands Now I'm all confused Turning gold into sand Don't know what you do To me I know You can take my breath away Yeah Gastei sete minutos Pra terminar esse cabelo Sete minutos E tô assim Maísa Mas depois eu vou saltar Agora eu vou saltar Os cachinhos Pra não ficar muito maísa, né? Fica só Modulação E olha que lindo que ficou Olha como ficou, gente Não solta, ó O cachinho dura Gruda aqui Que não quer saltar Olha Ficou bem bonito E olha o brilho Olha mesmo Passando a chapinha Olha como é que tá brilhoso Gente, eu achei muito rápido Muito rápido É a primeira vez Eu tô impressionada A primeira vez Que eu fiz o cachinho No meu cabelo Porque eu já usei Ela umas quatro vezes Mas só virando as pontinhas Com cacho ainda não fiz Olha que o meu cabelo Tá com selagem Então selagem Fica muito mais difícil De fazer o cacho ainda, né? Quando seu cabelo Tá assim alisado Igual o meu E olha como é que tá Soltinho E todas as vezes Que eu fiz Eu pude comprovar Que meu cabelo Não ficou com aquelas pontas Aspecto ressecado Como meu cabelo Tá fragilizado Nas pontas Sempre que eu passava Chapinha Antes Meu cabelo ficava Com as pontas assim Sabe? E com essa aqui Não Eu posso controlar A temperatura E aí eu vejo Se eu quero O cabelo Tipo assim Um grau mais posto Pra fazer durar Os cachos Ou não Cheio Da hora Eu amei demais É muito boa Essa chapinha Então é isso gente Esse vídeo Vai estar acompanhado De um post Lá no blog Eu vou deixar O link Aqui embaixo Na descrição Pra vocês Dessa chapinha Maravilhosa Agora Que agora vai ser Meu shadowzinho Nem preciso de outra Ela é bivolt Então eu posso levar Pra qualquer lugar Do mundo Então é N vantagens Que tem dela Eu amei E tem cupom Desconto Pra vocês Também 20% de desconto E é isso O link Tá tudo aqui Na descrição Se inscreve No canal Deixa um comentário Pra mim Me conta O que você achou Desse cabelo Curtinho assim Enroladinho É a primeira vez Que eu faço O que vocês acharam Ficou legal Ou não Me deixa saber Aí no comentário Um beijo Tchau